Salve, salve, rapaziada! Adelio MC, peguem a visão. Saiu um som aqui no canal, Osmanos Oficial. Tá ligado? Osmanos, parte, Cristiano CRM. O nome do som é Trabalhador. Produção MD Beats. Vamos ver como é que tá essa parada. Fé. Osmanos. Os gêmeos. Me levanto pra mais um dia de trabalho. Lutando o mês inteiro pra ganhar meu salário. A vida não se resume em carinho e amor. Trabalho e dor, trabalho e dor. É com o meu suor, tudo que eu conquisto. A vida inteira, pensado, só listo. Com dignidade, mostro que consigo. Por mais que a vida for no seu perigo. Eu não vou me contentar com pouco. Mas vou conseguir com sufoco. O que a vida já me negou. Com certeza eu vou ganhar em dobro. Tô correndo atrás do meu sonho. Tô lutando pelo que eu amo. Me sinto preparado e pronto. Vamos ali sem ganhar desaforo. São cinco da matina. Tenho que me vencer. Me levantar pro trampo. O que eu devia fazer? Chegar pro primeiro dia. De retornar ao lar. A banha é pro de novo. Tenho que me vencer. São cinco da matina. Tenho que me vencer. Me levantar pro trampo. É o que eu devia fazer? Chegar no primeiro dia. De retornar ao lar. A banha é pro de novo. Tenho que trabalhar. De retornar pra conquistar meu sonho. Fazer o meu futuro e não ser apenas o medo desse mundo. Nunca pedi pra ter uma vida de rei. A porra do esfrutador topou. Só me faz tempo que eu já acordei. Eu sei. Eu batalhei. Pra conquistar tudo o que conquistei. Sempre fiz e nunca só falei. Rei. Me dê uma missão. E duvido de mim pra ver. Eu cumpro. Faz bem melhor do que pedi pra fazer. Suar correndo no rosto. Isso é normal. Buscando a vitória de degrau em degrau. Montando meu castelo com todo o meu esforço. Ciscalo bem melhor pra não cair no poço. Sou guerreiro. Sempre fui um moleque trabalhador. Vivo no meio da guerra. Mas também de muito amor e felizmente. Vivemos num mundo que é um terror que te conhece. Foi o que matou o trabalhador. São cinco da matina. Tenho que me vencer. Me levantar pro trampo. É o que eu devia fazer. Chegando aqui no dia. De retornar lá. Amanhã aqui de novo. Tenho que trabalhar. São cinco da matina. Tenho que me vencer. Me levantar pro trampo. É o que eu devia fazer. Chegando aqui no dia. De retornar lá. Amanhã aqui de novo. Tenho que trabalhar. Tá ligado? Que vida de trabalhador, filho. Fala. Máximo respeito, querido. Rapaziada, vejam o som. Vejo o que vocês acharam. Tamo junto e misturado. Tá ligado? Feliz ano novo pra rapaziada. Já que ano novo já tá chegando. Então é isso aí. Tamo junto. De ano em si. Deito. Deito. Deito.